O Patrão Mas a sorte e o azar Andam às vezes lado a lado Lá em casa o papagaio Já andava desconfiado Certo dia teve a certeza Tudo então se esclareceu Papagaio exclamou Ai, 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 que cena meu Sempre dentro da gaiola Estava parte da prisão E aproveitou a cena Fez chantagem com o patrão Tira-me daqui Tira-me daqui Abre esta gaiola, patrão Senão eu grito Tira-me daqui Se a patroa sabe Ai, patrão, tu ficas frito Tira-me daqui Se tu não abrires Vou contar tudo o que eu vi Tira-me daqui Se tu não abrires Se podes querer eu abro o bico A história continuava Com o patrão e a empregada Aquilo que era O papagaio desconsolado Não tinha direito a nada A sua linda papagaia Voava fora em liberdade Mas eu sei lá o quê E ao ver aquela cena Estava louco de saudade Prisioneiro na gaiola Não esqueci a sua amada Aproveitou a situação Para sair daquela alhada A criada já não estava A patroa vinha a chegar Patrão ficou nervoso O papagaio a gritar Tira-me daqui Tira-me daqui Abre esta gaiola Patrão, senão eu grito Tira-me daqui Tira-me daqui Se a patroa sabe Ai, patrão, tu ficas frito Tira-me daqui Tira-me daqui Se tu não abrires Vou contar tudo o que eu vi Tira-me daqui Tira-me daqui Se tu não abrires Podes querer eu abro o bico Abre uma gaiola Oh, patrãozinho Abre uma gaiola Tira-me daqui Tira-me daqui Abre esta gaiola Patrão, senão eu grito Tira-me daqui Tira-me daqui Se a patroa sabe Ai, patrão, tu ficas frito Tira-me daqui Tira-me daqui Se tu não abrires Vou contar tudo o que eu vi Tira-me daqui Tira-me daqui Se tu não abrires Podes querer eu abro o bico Tira-me daqui Tira-me daqui Tira-me daqui